Assim como os órgãos nacionais, principalmente da assistência social e da proteção dos direitos da criança e do adolescente, se uniram em conjunto para as deliberações relacionadas ao acolhimento familiar, o melhor espaço de deliberação para a política municipal é a atuação conjunta, a reunião conjunta dos dois conselhos. Seja para, inicialmente, constituírem comissões onde não existe o acolhimento, seja para deliberarem sobre o trabalho das comissões, e percebam, essas deliberações são extremamente importantes porque vão normatizar, de alguma forma, a atuação do gestor para a formulação da política própria, da política pública, quando não temos parceiros não governamentais, ou de financiamento, de subsídio, de cooperação com agentes não governamentais. É sempre importante marcar, o acolhimento familiar não deve ser visto como uma exclusividade do poder público, ele não deve substituir as organizações não governamentais, pelo contrário, é esperado, é desejável que, na mesma ordem, a família, a comunidade e aí a voluntariedade das famílias acolhedoras, sempre que marca, e a sociedade civil organizada, protejam crianças e adolescentes. O Estado só deve atuar por último, seja porque o Poder Judiciário tem que responder a um pedido de afastamento de convívio, seja porque a sociedade civil não conseguiu se organizar suficientemente, ou não tinha recursos suficientes para os programas necessários, então o Estado vem, vamos dizer, nessa perspectiva subsidiária. Agora, fato é que o Estado tem que estar, e o Estado-município, principalmente, tem que estar atuante nisso, e dentro do município, volto a marcar o papel dos conselhos de direitos. E, nesse debate, instaurar divulgação, instaurar ambientes de cooperação com a sociedade civil organizada, principalmente, entidades culturais, entidades religiosas, entidades, associações de bairros, enfim, os vários movimentos da sociedade civil, no sentido de conscientizar acerca da importância das famílias, da comunidade, na parceria com as entidades próprias da sociedade não organizada, mas também, por último, se for o caso primeiro, com o município, com o Estado, na perspectiva de capacitar pessoas, famílias, para garantirem, então, o desenvolvimento dessa política pública, volta a marcar, da alta complexidade do sistema de assistência social. Então, percebam, sempre marcando, o Ministério Público, nesse sentido, é um comentador, é um motivador, sem prejuízo de, eventualmente, ter outros instrumentos, e, principalmente, a ação civil pública, para determinadas ações. E aqui precisamos pensar, desde logo, e nesses tempos estamos desenvolvendo essas perspectivas, as ações estruturais, e aqui cabe uma ação estrutural, para envolver toda a sociedade, porque, no limite, e eu já disse outra vez, não vejo como desenvolver o comando de uma ação civil pública cumprida, eventualmente, pelo executivo, pelo legislativo e por toda a rede, e eu já ouvi sobre isso, equipe, orçamento, toda a estrutura, e a comunidade não comparece, porque a comunidade é o ambiente fundamental do desenvolvimento do modelo, não é o voluntariado propriamente, mas a voluntariedade de se disporar. E, a partir do momento que se dispõe, obviamente, deve ser avaliado, deve ser capacitado e continuamente, para, então, cumprir esse papel fundamental e relevante para o modelo, que é o papel de acolhimento. Então, o Ministério Público, junto com a rede, porque é parte da rede, buscando o protagonismo dos conselhos, e, principalmente, do direito da criança e do adolescente, então, motivar o debate, e aqui é importante a gestão democrática, para que, tanto o legislativo, quanto o executivo, e na formulação, inclusive, das leis orçamentárias, destine recursos, seja para divulgação, seja para as ações próprias, para a execução do programa ou para financiamentos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto